Música Amém. 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 Para mim é uma honra estar participando desta homenagem tão bem elaborada brilhantemente pelo meu amigo Ayrton, a quem eu tenho como referência como uma excelente pessoa e um raro compositor musical. Gostaria de lembrar que Nat King Cole foi um excepcional cantor e pianista de jazz. Sua voz, com a maciez de um perfeito veludo, ele cantava e encantava a todos os que o ouviam, legiões e legiões de incontáveis admiradores, espalhado por todo o mundo, ontem, hoje e sempre. O seu legado musical tanto pertura e tanto acrescenta a infinita arte da música. Gostaria de dedicar a família deste gênio, a sua esposa Marie e suas filhas tão talentosas, especialmente a Nat King Cole. Esta é a minha contribuição musical, que foi feita do fundo do meu coração. Gostaria de lembrar que Nat King Cole foi um excepcional cantor. Gostaria de lembrar que Nat King Cole foi um excepcional cantor. Gostaria de lembrar que Nat King Cole foi um excepcional cantor.